Conversa com o meu povo Viver a Páscoa Caríssimo irmão, caríssima irmã A igreja nos proporcionou 40 dias de preparação para a Páscoa Ouvimos abundantemente a palavra de Deus Rezamos, participamos da campanha da fraternidade Encontramos-nos em nossas paróquias Fizemos a via sacra Buscamos o sacramento da penitência Daí que a quaresma é chamada também de exercícios quaresmais Nós intensificamos as nossas práticas Na caridade, na oração, na mortificação Justamente para que cada um de nós contribua com a sua parte Num processo de purificação Cuja fonte está em Deus Quem me purifica dos meus pecados não sou eu mesmo É a graça de Deus Eu acredito nessa graça É a graça suficiente Para a nossa salvação Para a nossa realização Para a nossa felicidade Tudo isso conduziu-nos ao coração da Páscoa Que é especialmente a Vigília Pascal Que é chamada a mãe de todas as celebrações da igreja Mãe e modelo de todas as celebrações da igreja As notícias que tenho dos vários setores da nossa Arquidiocese de Belém Dão conta de que houve uma grande participação Na Vigília Pascal Eu posso dizer-lhes que a celebração da Vigília Pascal na Catedral Repleta de fiéis E outras notícias que eu recebi Há um crescimento contínuo de participação na Vigília Pascal Em nossas paróquias Então a gente começa a convergir para o centro da nossa vida cristã Tudo isso a igreja fez Para chegar ao dia de Páscoa Porque você sabe que Jesus morreu e ressuscitou uma vez só E Ele está sempre presente no meio de nós Se nós comemoramos um aspecto ou outro do mistério de Cristo É a nosso favor Para o nosso crescimento Para o nosso amadurecimento Gosto de dizer que o dia de Páscoa É o aniversário de batismo de cada um de nós Cada pessoa deve procurar saber o dia em que foi batizado No meu caso foi dia 30 de maio de 1950 Cada um procura saber o dia em que foi o seu batismo Também para agradecer a Deus No entanto Cada Vigília Pascal Cada celebração de Páscoa É, vamos chamar assim O nosso aniversário de batismo É o dia em que nós celebramos O fato de termos sido batizados Termos sido marcados Com a graça de Deus E a igreja nos oferece 40 dias para preparar a Páscoa E nos oferece 50 dias até o Pentecostes O nome Pentecostes quer dizer 50 dias Até o Pentecostes Nós vamos nos desdobrar para viver a Páscoa O costume dos primeiros séculos da vida da igreja É muito simpático Que durante esta semana da oitava da Páscoa Que vai até o próximo domingo Que era chamada também de domingo in albis Quer dizer, é o domingo do branco Da roupa branca Aqueles que tinham sido batizados na noite pascal Trajavam sempre vestes brancas durante esses dias Hoje o domingo ganhou um nome muito bonito De festa da misericórdia Por inspiração daquilo que ocorreu com Santa Faustina E por decisão do hoje São João Paulo II Mas esse domingo até lá são as celebrações pascais Então durante essa semana Procure abrir a sua Bíblia Procure ver na Bíblia a indicação das leituras de todos os dias Quem pode ir à missa durante a semana melhor ainda Quem não pode acompanha a indicação das leituras E faça as leituras dos evangelhos durante essa semana Para acompanhar as aparições do Cristo ressuscitado Depois propostas para viver durante o tempo da Páscoa Primeiro, é claro que devia ser não só para o tempo pascual Mas para todo o tempo Viver como homens novos Como São Paulo nos dizia na carta aos Colossenses Na leitura do domingo de Páscoa Olhar para as coisas do alto Buscar aquilo que é do alto Não rebaixar o nosso olhar e a nossa vida No rodapé da existência Ficar amassando barro na realidade do pecado Ao contrário Buscar as coisas do alto Viver a alegria do Cristo ressuscitado Eliminar a maldade do nosso coração Deus faz isso com a sua graça Mas só que ele pede a nossa participação Então a primeira coisa é viver durante esse período Como homens novos Homens e mulheres renovados na graça de Deus Segunda proposta A igreja na sua sabedoria Durante esse tempo pascal Nos faz uma introdução aos mistérios Na próxima semana Ela vai nos levar a pensar sobre o nosso batismo Começando com aquelas leituras lá Do encontro de Jesus com Nicodemus Mais adiante a igreja vai nos propor Uma reflexão sobre a Eucaristia Depois sobre a própria igreja Sobre a unidade da igreja E enfim vai começar A preparar-nos para a vinda do Espírito Santo De tal forma que durante esses 50 dias Somos convidados a conhecer mais a nossa fé Uma boa proposta seria Para quem ainda não tem essa experiência Um conhecimento do catecismo da igreja católica Se você porventura não tem Então procure adquirir um volume do catecismo da igreja católica Porque ali é pura sabedoria Pura sabedoria de formação, de conhecimento De aprofundamento da nossa fé Pode ser uma boa leitura Para este tempo da páscoa que nós estamos vivendo Viver a páscoa significa Resumindo tudo Viver como homens e mulheres renovados na graça de Deus Deixar a ferrugem, a traça do pecado para trás E buscar viver efetivamente como pessoas Que foram renovadas na graça de nosso Senhor Jesus Cristo Pela força da sua ressurreição Porque na ressurreição de Cristo A morte foi vencida, o pecado foi vencido A tristeza foi vencida, a escuridão foi vencida A morte já não tem mais a última palavra em nossas vidas Permaneça conosco, irmão e irmã Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã No próximo sábado acontecerá em Bragança do Pará Um evento e é o quarto desses eventos realizados no Brasil Chamado Com Deus Tem Jeito É promovido pela obra Lumen Que é uma comunidade fundada em Fortaleza E se espalhou por vários lugares Também com o apoio da Fazenda da Esperança Com a participação da Missão Belém Da Fraternidade O Caminho E daí por diante, por vários grupos que estão participando deste evento A ideia é esta Na sexta-feira à noite, dia 26 de abril Moradores e moradoras de rua vão se encontrar em vários locais aqui na nossa cidade de Belém E serão conduzidos em ônibus até Bragança Onde passarão um dia de encontro, de reflexão, de formação, de convivência, refeição E daí por diante São pessoas que moram na rua E nós temos aqui na rua No comércio, Cidade Velha, etc Em torno de 600 moradores de rua Nós temos conseguido oferecer a vários destes irmãos e irmãs Oportunidades, especialmente na Missão Belém Na Missão Belém nós estamos atualmente com 240 pessoas que moram lá Que foram pessoas da rua Que manifestaram o desejo de um outro tipo de vida Ninguém pode ser obrigado a sair da rua Só quando a pessoa quer E se quer Nós temos na igreja oportunidades Para que essas pessoas sejam ajudadas Mas ofereceremos Exatamente esse encontro Que vai acontecer no sábado E vai ser em Bragança Então eles saem do lugar onde eles moram Vão ser conduzidos através desses ônibus E lá estarão durante o dia O encontro se chama Com Deus tem jeito Para tomar consciência de que com Deus Qualquer situação Seja de rua Seja até de desespero das pessoas Será tantas situações em que elas se encontrem Que com Deus tem jeito de resolver E de encontrar saídas adequadas Portanto, as paróquias nossas estão apoiando Essa iniciativa que será de grande importância Durante esses dias acontece um evento No Colégio Santo Antônio chamado Santo Bazar É uma promoção da Arquidiocese de Belém Junto com a Diocese de Óbidos Junto com várias entidades Que é uma espécie de uma grande feira Com produtos que são aprendidos pela Receita Federal E a Receita ofereceu essa possibilidade de uma promoção de vendas desses produtos E acontece durante esses dias lá no Colégio Santo Antônio Aliás, com uma grande ocorrência de pessoas Graças a Deus Porque é uma ajuda aos projetos da Arquidiocese de Belém Da Diocese de Óbidos e de outras entidades E agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram Marcos Costa de Belém Quando a pessoa é de outra religião E quer participar da religião católica O que devo fazer para encaminhá-la Ela está com vergonha de procurar um padre Tem outra pessoa que ela pode conversar É claro Marcos A primeira pessoa é você Você que já começou a conversar com essa pessoa Então vai estar junto com ela Conversar quem sabe com uma catequista Um catequista, um ministro Alguém da paróquia Que possa fazer essa intermediação Mas você mesmo pode conversar com o sacerdote de sua paróquia Explicar a situação E como que abrir as portas Para a pessoa conversar e avaliar a sua própria vida Verificar o que o Espírito Santo está fazendo Na consciência dela Isso é delicado, importante Mas nós não podemos nos omitir para oferecer Essas possibilidades Aquelas pessoas que o desejem E sintam que o Espírito Santo As conduz nessa direção Maria Mendes Aqui de Belém do Pará Alberto, vem fazer um pedido A vigília de Páscoa não poderia ser mais cedo? Tenho vontade de participar Mas acaba muito tarde E vejo que em outras catedrais, igrejas e paróquias Há sempre um horário mais confortável para nós Muito obrigado Dona Maria pela sua participação Pela sua observação Nós temos vários horários Esse último sábado a Vigília Pascal Aqui na região mais central Tinha a Vigília Pascal que começava às sete Às oito, às nove Na catedral nós fazemos às nove Mantendo essa característica de Vigília Porque o costume anterior era Que se ficava em Vigília durante a noite inteira Então nós mantemos às nove horas E esse ano porque houve batizados Houve crismas A celebração foi muito bem preparada Nós fomos até meia noite Então procure verificar Em que ponto, por exemplo, na Igreja da Trindade Foi às dezenove horas Bem pertinho aqui na área central Então nós temos várias possibilidades Justamente para que as pessoas Consigam se adequar Às situações que sejam mais próprias para elas Mas nós começamos sempre às vinte e uma horas Para manter essa característica de Vigília Pela noite adentro Rezando e escutando a palavra E renovando os compromissos Para que nós vivamos então No alvorecer do domingo A ressurreição de Cristo Rodolfo Martins de Belém Porque o Aleluia e o Glória São cantados no sábado O certo não seria no domingo Que é o terceiro dia Rodolfo, veja só Sábado, tarde e noite Para a Igreja já é domingo Então quando é que o Glória e o Aleluia São retomados? Eles são retomados na Vigília Pascal A Vigília, como eu comentava agora mesmo Na Catedral começou às vinte e uma horas Em outras paróquias começou às dezenove horas Segundo as possibilidades e as conveniências De cada região Então o sábado para nós já é domingo Sábado, a tarde e noite Tanto que se a gente vai à missa No sábado, a tarde ou a noite Já é a missa do domingo E essa missa já é de cumprimento do preceito Por isso na Semana Santa O Glória e o Aleluia São retomados na Vigília Pascal Independente da hora que ela comece E a norma da Igreja diz assim Que a Vigília nunca deve começar Antes do pôr do sol Por isso que ela é uma Vigília Com característica noturna E por isso aí ela começa A partir do pôr do sol No horário mais conveniente E se retoma sim O Aleluia e o Glória Porque é Páscoa Não porque é sábado ou domingo Porque é Páscoa Graça Taíde De Belém Quero entender a posição da fuga de Jesus Quando foi que Jesus fugiu de algo Eu sou muito honesto Já disse isso ao padre Roberto Da Catedral E pedi para que a gente mude esse nome Para a posição de nosso Senhor dos Passos Se eu posso entender É que Jesus Ele não se deixou prender antes da hora O Evangelho usa essa expressão várias vezes Quando ameaçaram Então tradicionalmente me dá a impressão Digo isso porque O primeiro lugar do mundo Onde eu ouvi falar de fuga de Jesus Foi aqui Né? A posição da fuga É a posição de nosso Senhor dos Passos Mas Pode acontecer que esse nome tenha sido dado Porque Jesus não se deixou prender Antes de chegar a sua hora Propriamente dita Sandro Carlos Almeida De Belém Sua benção Por que algumas festas religiosas Não tem dia certo Como carnaval Quaresma Semana Santa Pentecostes Entre outras Não seria mais fácil Para as pessoas Se programarem Se for sempre no mesmo dia Bom Sandro Eu quero só observar Que carnaval Não é festa da igreja Carnaval É uma festa do mundo Como que essas festas São marcadas? A partir da data da Páscoa A data da Páscoa Acontece Na semana Da quarta lua cheia do ano Isso é uma Prática De séculos Na vida da igreja Esse ano Até a festa Da Páscoa também judaica Foi próxima Na nossa celebração da Páscoa Mas isso aqui É coincidência Que nem sempre ocorre Mas a Páscoa cristã É celebrada E a data é escolhida De acordo com o calendário lunar Então a partir daí Se conta Domingo de Ramos Antes Cinco domingos da quaresma E daí por diante Para trás Depois para frente Aí cinquenta dias Depois da Páscoa É o Pentecostes Portanto A marca é feita Dessa forma Em função Da data da Páscoa Que não segue Não segue o calendário Janeiro, fevereiro Certo Mas segue O calendário lunar Caríssimo irmão Caríssima irmã Eu desejo Que essa semana Seja muito bem Aproveitada Por todos Na oração Na participação Na vida da igreja Mando meu abraço Hoje para A paróquia Jesus Ressuscitado Que está na sua festividade E onde eu celebro A Santa Missa Na noite de hoje Um grande abraço Padre Maurício Padre Gabriel Os diáconos E todo o povo Dessa paróquia Jesus Ressuscitado Aí No conjunto Médici Marambaia Deus abençoe E santifique a vida De todos vocês Amanhã A noite Eu celebro a Missa De renovação De compromissos Com a comunidade Xalom E ocorre isso lá Na nossa catedral Às 19h30 Um abraço Para todos Que a bênção De Deus Pai Filho e Espírito Santo Desça sobre todos Vós E permaneça Para sempre Amém Filho e Espírito Santo Obrigado.